Olá, meu povo lindo e querido e amado e abraçado, sintam-se todos aí muito amados, muito queridos e muito abraçados nesse momento. Estou gravando esse vídeo pra vocês no domingo em plena lua cheia no signo de Aries, uma lua super poderosa. E assim iniciamos essa semana, né? Com essa força e essa energia da lua cheia. Mais do que temos para o dia 14 de outubro de 2019, segunda-feira. Segunda-feira é um dia regido pela lua, então temos aí muito essa intensidade, né? Essa conexão com a força da lua cheia, com a energia da lua cheia. Segunda-feira é um dia onde a gente fica mais emotivo, as nossas emoções elas ficam aí mais sensíveis, né? Mais a flor da pele e as energias da lua cheia em Aries, ela traz pra gente exatamente essa questão, né? De intensidade, também passionalidade, né? Porque Aries é um elemento fogo. Então, queridos, nessa segunda-feira temos a lua na sua fase cheia andando e entrando aí no signo de touro. Às 13 horas e 24 minutos, a querida e maravilhosa lua cheia entra no signo de touro. O que isso traz pra gente aí pra essa segunda-feira? Enquanto a lua estiver em touro, nós enxergamos melhor as possibilidades de garantir segurança material e também estabilidade. Então, é um momento que a gente sente necessidade de solidez, sente necessidade de coisas estáveis, coisas sólidas, coisas que são nossas, né? Touro defende muito aí aquilo que é seu. Então, a gente fica aí querendo ter essa segurança, tanto a nível material como também a nível emocional. E é um momento também onde desperta em nós muito aí a necessidade de ter conforto, né? De sentirmos aí esse conforto e aquilo que nos faz bem. Um aspecto apenas pra essa segunda-feira e ele começa à noite. Então, à noite, a partir das 21h30, a lua faz uma conjunção com urano. Urano é o planeta aí, né? Das revoluções, tá? E esse aspecto, ele fica até a 1h30 da madrugada, já da terça-feira. Então, esse aspecto, ele traz pra gente aí uma vontade e uma necessidade de fazermos mudanças em nossa vida, ao nosso redor, mas assim, a nossa maneira, tá? E é também um momento onde você pode sentir o seu poder pessoal expandindo e isso trazendo em você aquela coisa de você ter novas posturas diante de algumas situações, diante da vida, né? E também atuar de uma forma nova, atuar de uma forma diferente. E é um momento onde nós não aceitamos muito interferências externas, né? A gente toma a ciência daquilo que é melhor, daquilo que é importante e é quando nós agimos muito aí pela nossa cabeça, pelo nosso próprio entendimento. Então, aproveitem aí todas essas energias. A lua cheia em touro é uma energia também que nos capacita muito aí para o trabalho e pra ganharmos também dinheiro, né? A energia de touro é muito aí essa energia de trabalho, de ganhar dinheiro. Tudo isso porque touro gosta de conforto e touro gosta, né? De segurança material e estabilidade. Então, de repente, essa segunda-feira pode ser também aí um momento onde os relacionamentos são consolidados, né? Porque as pessoas ficam muito aí, ah, eu quero algo sério, eu quero algo estável, eu quero aquela coisa assumida, aquela coisa minha. Então, pode acontecer também de algum relacionamento aí ser consolidado. E aqueles relacionamentos já existentes, a necessidade é de se aprofundar os laços, né? De consolidar mais ainda também aqueles relacionamentos e também parcerias de trabalho que já existam. Então, um ótimo dia para fechar contratos, comprar imóveis, comprar carro, trocar, negociar, né? Fazer aí negociações e que podem ser boas negociações, né? Podem te trazer aí um preço legal, um dinheiro legal ou de repente você encontre nessa segunda-feira até quarta. A lua fica em touro até quarta-feira. Então, você pode encontrar algo que você queria comprar por um preço menor, né? Você pode fazer aí uma boa negociação e tudo isso é lucro, é prosperidade, né? Então, estamos aí vivendo essa lua cheia em touro e que vai nos trazer também bons negócios, ganhos e prosperidade, né? E sem falar que touro também é um signo aí muito regido por Vênus, né? Vênus está em escorpião. Então, segunda-feira, um dia regido pela lua que já deixa as nossas emoções, né? Mais abertas, está favorável para uma reconciliação, está favorável também aí, né? Para o amor, para o namoro, tá? Então, é energia bem gostosinha começando essa semana maravilhosa, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!